O que falta para o Galo ser cobrado aqui pelo lado esquerdo, Gustavo Scarpa deixou para o Bernat, fez o lançamento na primeira trave para o Hulk, cascunhou de cabeça, o Hugo Moura tira para o escanteio, levanta o braço direito da indicação, cruzamento feito na primeira trave, parmante! Só que a arbitragem está dando falta, Bernat fazia o gol do Galo, o que? Vai dar impedimento? Deu que a bola saiu na cobrança de escanteio. Vira pelo alto, ele faz a virada agora com o Paulinho, domina o pé direito, coloca a bola no chão. Otávio vem jogar com ele, lá na grande era tem o Hulk, Paulinho cortou para a direita, fez o lançamento em profundidade, bola para o Gustavo Scarpa, mais atrás tem Bernat, ele parou, prendeu, tentou o cruzamento, a bola desvia, Hulk barmante! Gol! Barmante neles, galo! Do incrível Hulk aos 26 minutos do primeiro tempo aqui na Arena MRV, que tapa do Gustavo Scarpa, preferiu parar, prender, calcular, esticou a fita métrica, viu quantos metros faltavam para o Hulk e lançou uma bola caprichosa para o Camisa 7. Para o Marcacelo, o Matheus Carvalho traz na canhota, vai bater de longe! Léo Jardim em dois tempos pegou aqui na nossa live e o Ângelo está lá na Suíça, ouvindo a jornada do Tempo Esportes. Paulo Henrique invadiu a área do Galo, cruzou a racer, a bola para trás, ela passa por toda a extensão da área. Lateral cobrado pelo Paulo Henrique, toca a bola para a Xé, deserrou, deu passe para trás, sobra no Hulk, vai para a cara do gol, acelerou contra o Léo, Léo tirou, voltou para o Hulk, vai fazer, barmante! Gol! Gol do Galo aqui na Arena! Barbante neles, galo! Do dono do jogo aos 39 minutos do primeiro tempo na Arena MRV, o Praché deserrou o passe e deu um presente para o cara que não pode ser presenteado pelo adversário, para o que ele marca mesmo. E foi lá abraçar o Breno Galante na comemoração. O Galo toca no Hulk, protegeu, driblou o primeiro, rolou no Scarpa, na direita da área, cruzou, rasteira a bola para trás, Paulo Henrique, olha o gol contra, tira o Vasco. O Vasco consegue tirar em cima da linha com o Paulo Henrique, sobrou no Paulinho, bateu para fora. Lucas Piton posicionado, ainda não autorizado, agora sim, bateu de canhota direto para o gol, Mendes, espalma! A bola bate no Maicon, bate no Mendes e é escanteio, Vini. Bruno Fux traz o jogo por dentro, fez aqui o movimento na entrada da grande área, rolou no Paulo Henrique, bateu para o gol! Para fora! E tudo, daqui a pouco deve pintar mudança no Galo. Lançamento para a área, Rodrigues de cabeça para fora! No X1, vai para cima, balança o corpo, o Paulinho perde no meio, ele rola, a bola na frente para o Alan Franco, dentro da grande área, Scarpa, fora! Futebol aqui no futebol brasileiro, nos gramados do Brasil, Felipe Coutinho lançou para o Rodrigues, ele até finalizou, mas eu tive a sensação de que ele estava impedido. Música Música